ação. Cristal muito bom dia sete e cinquenta e dois é amanhã de quinta-feira e tá na hora da mensagem vou sair da igreja a nossa reflexão um jovem chega para o pastor e diz pastor eu não vou participar mais da igreja pastor então responde mas por que o jovem então fala a pastor eu vejo que a irmã fala mal da outra irmã o irmão que não lê bem o coral que vive desafinado as pessoas que durante os cultos ficam olhando o celular e tantas outras coisas erradas que vejo as pessoas fazerem a igreja é impressionante o pastor então ele falou eu entendo meu jovem mas antes eu quero que você me faça um favor ah tá bom pegue um copo cheio d'água e dê três voltas pela igreja sem derramar uma gota de água no chão aí depois disso você pode sair da igreja e o jovem pensou isso é muito fácil ele então pegou o copo d'água e deu três voltas conforme o pastor lhe pediu quando terminou disse pronto pastor então o pastor lhe perguntou quando você estava dando as voltas viu a irmã falar mal da outra o jovem respondeu não o pastor perguntou você viu as pessoas reclamarem um dos outros o jovem não e o pastor fez mais uma pergunta você viu alguém olhando o celular o jovem novamente respondeu não não vi então o pastor lhe falou sabe porque você estava focado no copo para não derrubar a água o mesmo é a nossa vida quando o nosso foco estiver no senhor jesus cristo não teremos tempo para ficarmos focados nos erros das outras pessoas quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou por causa de jesus pense nisso sete cinquenta e quatro